Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal. Então não vale assistir o vídeo ainda sem deixar essa curtidinha aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram também passando aqui na tela pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um. Bom, gente, hoje é Natal, dia 25. Já passamos a véspera de Natal, a virada no caso. Já fiz essa receitinha, vim aqui apenas pra dar a introdução nesse vídeo, porque foi tanta correria, gente, que eu só consegui mesmo gravar a receita. E foi bom que eu experimentei e aprendi algumas coisinhas aí pra você também não cometer o mesmo erro que eu, tá bom? Vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E vou mostrar pra vocês também, porque sobrou um pedacinho. A gente foi passar um ano novo, como vocês viram no último vídeo que eu fiz um Se Arrume Comigo. Vamos passar um ano novo lá na casa do meu irmão, da minha cunhada. E aí fizemos um jantazinho bem simples e aí fiquei encarregada de fazer a sobremesa pra levar. E fiz, simplesmente amei. Foi a primeira vez que eu fiz, então compensa muito você fazer, porque não sai muito caro e fica, gente, ó, uma delícia, porque eu simplesmente gostei. Então se vocês querem aprender essa receita, bora lá, vou mostrar pra vocês. E no final vem aqui mostrar o pedacinho que sobrou e falar algumas diquinhas, tá bom? Bom, meus amores, então pra essa nossa receita de manjar, vamos usar coco ralado. Vou utilizar um pacote de 100 gramas e vou colocar esse também que é de 50 gramas, pra dar 150 gramas de coco ralado. Então essa é a quantidade, tá? Então, pra dar a quantidade certa, um vidrinho de leite de coco, tá bom? Vamos utilizar também, eu comprei dessa marca aqui. Vamos usar uma caixa de leite, também ela é inteira, tá, gente? É um litro. E oito colheres de açúcar e seis colheres de maisena, o amido de milho, qualquer marca aí. Primeiro, gente, eu vou começar derretendo o açúcar. Eu vou colocar aqui na panela, nessa vasilhinha, oito colheres de açúcar. Vou levar ao fogo e vou mexendo, gente, até o açúcar derreter. Então, você não deixa parado pra não queimar, você vai mexendo até o açúcar derreter. Essa minha receita, gente, ela pede pra utilizar dois copos de água. Porém, como eu já fiz e tô narrando agora pra vocês a receita, eu vi que dois copos de água deixa muito ralo. Então, o que que eu indico vocês a fazer? Vocês vão mexer o açúcar até derreter. Nessa hora de colocar água, vocês não colocam dois copos igual eu fiz. Vocês colocam um copo, um copo e meio, pra poder ficar bem mais grossinho. Essa minha água, ela ficou bem rala. Então, mesmo depois de deixando esfriar, ela não endureceu. E aí, eu fiz outra calda. E aí, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Um pouquinho, e aí eu vou desligar o fogo e vou deixar endurecer. Aí, quando eu ver que tá endurecendo, aí sim eu jogo a ameixa. Acho que é assim, gente. Tô com medo de jogar a ameixa aqui, não endurecer e ficar essa água rala. Ó, amores, eu tive que fazer uma outra calda. Coloquei mais açúcar. E aí, depois coloquei um pouco daquela calda que eu já tinha feito, pra não jogar água pura. Agora, acho que vai ficar um pouco mais grossinha essa calda. E aí, o que eu vou fazer? Agora que já tá fervendo, eu vou desligar. E aí, eu comprei essa ameixa aqui, ó. Deixa eu abrir primeiro. Ó, gente, comprei essa ameixa, que é a ameixa maior, tá? Não é aquela uva passa. É a ameixa mesmo. E eu vou... Ela é dessa marca aqui, ó. Port Mix. É a ameixa seca sem faroço. E agora, gente, o que eu vou fazer? Pra não espirrar em mim, eu vou pegando assim na mão. Minha mão tá limpa, tá? Tô mexendo com a água. Então, minha mão tá limpinha. Vou jogar aqui. E aí, fala, gente, na receita, que depois que desligar, a gente coloca as ameixas e deixa esfriar com as ameixas dentro. Porque a ameixa, se eu não me engano, ela vai soltar um caldo. Agora eu vou tampar essa panela e vou deixar esfriar, tá? Na hora que fizemos nossa calda, vamos para a nossa massa. Vamos usar um litro de leite. E aí, gente, eu tô fazendo tudo com o fogo desligado, tá? Vou colocar o coco ralado. Vou fazer primeiro toda a misturinha, pra depois a gente ligar o fogo. Aqui eu tô colocando o restante, né, do coco ralado. Porque são dois pacotinhos que eu estou usando. E aí, eu vou mexer só pra dissolver aqui, pra misturar esse coco ralado no leite. Em seguida, eu vou colocar seis colheres de amido de milho. E agora, eu vou colocar oito colheres de açúcar. Agora, gente, que coloquei tudo, eu vou ligar o fogo e vou começar a mexer. Não tem um tempo certo, tá? Você vai mexendo até engrossar e ficar uma calda bem grossa, como se fosse mingau. Então, você vai mexendo, mexendo até engrossar. Já faz uns 10 ou 15 minutos por aí. Tá demorando um pouquinho pra engrossar, porque é bastante leite. É um litro de leite que tem aqui. E eu deixei o fogo baixo, né, pra poder não queimar. Então, por isso que tá demorando mais. Mas já tá começando a engrossar, ó. Tá ficando um pouquinho mais grosso. E já, já a gente vai colocar na forma. Bom, gente, nosso mingau já engrossou aqui, ó. Vou desligar aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá bem consistente. Tá um mingau mesmo. E agora, você vai pegar uma forma que tem essas... Que tem furo no meio. E vai untar com óleo, tá? Eu já untei a minha aqui e deixei escorrendo um pouco. Então, coloquei ela... Untei ela toda de óleo. E a gente vai esperar esfriar pra levar pra geladeira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, amores, já está pronto. Agora é só embalar e levar pra geladeira. E aí, gente, gostaram da receita? Super facinho, rápido de fazer. A única coisa que eu me esqueci foi na última parte que eu mostrei aí já pronto. Mas eu acabei esquecendo de falar com vocês que depois, gente, é só você embalar com papel alumínio ou um plástico sufilme e colocar na geladeira e deixar gelar mais ou menos aí por umas 3 ou 4 horas que fica bem consistente, tá bom? E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou. Ó, gente, aqui é um dos pedaços, tá? Aqui na forma o restante que sobrou. E aí, aqui é um dos pedaços. Ó, vocês estão vendo? Tem bastante coco. E aqui, ó, é... E aqui, ó, é a cauda que eu fiz, gente, de ameixa. Deixa eu abrir. A cauda, ó. Eu coloquei ela numa outra vasilhinha. Isso daqui foi o que restou. Esse pedaço aqui, gente, eu tirei. Como eu passei na fotinho pra vocês, eu tirei e coloquei numa travessa. Depois, como eu vim embora pra casa aqui, sobrou. E aí, minha cunhada falou pra trazer que como o Natal é muita coisa, né, gente? Então, pra não estragar, a gente... Eu trouxe esse pedaço pra não ficar lá pra estragar. Então, eu coloquei de volta na forma. Mas a gente colocou na travessa. Vou deixar passando uma fotinha aqui pra vocês verem como que ficou. Ficou muito lindo, desenformou certinho. E essa cauda, gente, ela ficou muito grossa. Olha, bem grossinha. Não coloque dois copos de água. Coloca um ou um e meio pra ficar bem mais grossinha. Pra não ficar tão ralo, tá? Então, aqui tá o pedacinho. E agora, gente, deixa eu ver se eu consigo filmar e fazer sem fazer bagunça aqui. Pra vocês verem como que ficou, ó. Olha, a ameixa, ela é bem grandona. E aí, ó... O caldo, ele ficou bem grossinho, ó. E, gente, eu comi ontem... Vou pegar aqui só mais uma ameixa. Ó... Eu comi ontem, gente, e ficou muito, muito gostoso. Ficou uma delícia. Então, eu super indico vocês fazerem aí. E é muito fácil, não gasta muito. Fora, gente, que é uma delícia. Olha isso. Olha esses coco aqui, ó, ralado. E outra coisa, gente. De um dia pro outro, fica melhor ainda. Eu super amei. Indico muito você fazer essa receitinha aí na sua casa. Foi a primeira vez que eu fiz. E eu gostei muito do resultado, gente. Então, simplesmente amei. Espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra casa. Se você não me segue, me seguir lá. Que eu sempre estou por lá. Meus amores, um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.